Vai bebe, bebe, bebe Caralho, ela tá vomitando Caralho, ela tá vomitando Mostra aqui, mostra aqui Zoada, zoada pra caralho Sentiu o desafio Ai, ficou chateadinha, golpou toda a parada Ninguém ganha a porra do desafio Divino o canal, cara Desafio 273 que eu ganhei, amor Roubando Oi, galerinha do meu canal Olha só, tava pensando assim Essa semana De fazer um vídeo só Mas dando um oi mesmo Toda semana vai ter no meu canal Um vídeo assim dando um oi Só pra gente se ver Segunda, quarta, talvez sábado e domingo Cara, eu acabei de colocar um quilo de cocaína No suco da minha mãe Vamos ver o que vai acontecer, cara E aí, galera, como é que vocês estão? Muito animados? Eu estou super animada Como é que foi a semana de vocês? A minha foi super legal Muito obrigada por todos os likes Vocês estão dando meus vídeos Eu estou super feliz com isso Continuem assim, hein? Gostei Oi, pessoal Hoje a gente vai fazer um tutorial de chuca É a super chuca contra a sujeira na aula Olha só, começa assim A dica de hoje é bafônica Eu vou ensinar vocês a fazerem uma linda saída de praia Com esse lindo pano de prato Gente, amanhã é o aniversário de 15 anos da minha irmã Eu já preparei minha surpresa pra ela Aqui, ó Aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Oi, oi, galerinha do bem? Tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a mexer no The Sims 8 Vamos dançar a dança da Zumba E por favor, não façam oba-oba com a obrigada, hein? Qual que é o problema, cara? Dessa sociedade aí que fica idolatrando Uma porca rosada Esse povo é o que? É infantil? O que que é? E a grande novidade desse mês É a aparição do Homem-Aranha No trailer de Capitão América Guerra Civil Olá, Brasil Olá, Dilma Olá, Aécio Olá, BBB Olá, Aedes aegypti Olá, seus merda Na receita de hoje eu vou misturar duas cebolas e uma banana E eu juro, gente Eu juro que vai ficar igualzinho o sabor de chocolate Vamos ver? Oi, meu povo, minha pova É... Esse aqui é... É só mais um vídeo mesmo Pra pedir um like pra vocês Inclusive Não vai acontecer nada nesse vídeo É... Pode ser também no vídeo anterior Nos outros antigos Por favor, se puder, dá um like Ah, também tem meu Instagram Se vocês quiserem dar um like Ah, também tem minha fanpage também Que vocês podem curtir lá Dá um like Dá um like, galera Nunca pedi nada Bom, bom, bom Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Bom, 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 bom Gente, gente Tirei os frios do carro do meu pai Vamos ver o que vai acontecer A gente mora numa ladeira Vai dar maior merda Tá vindo Agora que eu tô morando sozinha Eu pude reformar meu quarto Do jeito que eu sempre sonhei Eu tô muito feliz Mas antes de eu fazer um tour pelo meu quarto Eu vou mostrar pra vocês Os meus amiguinhos E apresentar um burão Esse é o... Brother O cara é mó filho da puta Se você botou no cara Também você é um filho da puta Igual a ele Caralho, mano Que falta de noção é essa Porra Tem bosta nessa porra Do teu cérebro, caralho O que você tá pensando Mas se você fez isso Eu não bosta Então quanto bosta Você tem que pegar uma banana E enfiar no... Aí você vai usar esse pincel Número 5790 da MAC Tá, minhas amadas Rapaziada O nosso bolo De batata doce com frango E cobertura de whey protein Tá ficando maneirão Tá saindo Tá saindo a nossa receita fit E aí pessoal Tudo bom? Vamos fazer mais um vídeo hoje É... Cenário novo Fazer um chroma key aqui Pra gente poder pirar nas imagens Do que a gente vai falando A gente vai colocando no vídeo Eu tô gravando, pô! Gente, olha só aqui Sobreviveu Aumentos com coca aqui, ó Tomou tudo, rapaz Queria ter mais Sobreviveu Depois dessa merece um like aí, ó Vai Floquinho, pede like E aí gente linda Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Gostado Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais Também conheçam o canal Ajuda Avanço Que participou do vídeo aqui comigo Um beijo De arco-íris E até o próximo vídeo Tchau 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 Meu Deus Meu Deus Gente, eu vou comprar outro chapeuzinho de ano de madeira Que não é de ano de madeira Que não é de ano de madeira Olá Brasil Bom 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 . , , , . 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 Estou foda, Jack... Estou brincando? Eu fico... Foda-se, eu fico... Estou brincando, eu não me engano!